Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal mais uma vez, passando aqui para mostrar para vocês a minha comprinha da Natura. Eu já estava muito ansiosa com essa caixa, porque já faz uma semana que eu passei esse pedido aqui e nada de chegar a caixa. E aí agora acabou de chegar, eu falei, eu já vou gravar, eu já abri aqui para facilitar e eu já abri os perfumes também, porque eu quero mostrar os frascos para vocês, dos lançamentos aí do Crisca Romance e do Luna Rosé. E aí eu já abri todos, já tirei todos do plástico, sabe? Porque aí facilita, porque eu estou gravando só com uma mão aqui disponível e a outra está segurando o celular. Então, por isso que eu já abri tudinho, mas ela acabou de chegar. Tá? Então, aqui já abri. Eu pedi um Luna Rosé. Deixa eu abrir aqui, tirar ele para mostrar para vocês. Ele vem no frasco igual o dos outros Luna, ó. Só a diferença aqui em cima, a cor, que é um Rosé aqui em cima. E aí eu já abri também, porque eu já vou começar a usar eles para gravar a resenha para vocês aqui do canal, tá? Então, hoje é quinta-feira, então provavelmente segunda e terça vai ter resenha do Luna Rosé e do Crisca Romance. E aí aqui está o Crisca Romance, ó, nessa caixinha linda aqui, rosa. Está fazendo muito sucesso esse lançamento aqui. Olha só, ele é lindo. Eu acho que agora para o inverno vai ser o maior sucesso, vai ser mais sucesso ainda do que ele já está fazendo. Sucesso aí. E ele já está disponível lá no meu espaço digital, tá? Então, eu já vou deixar o link aqui para vocês, para vocês conferirem ele lá, para vocês pegarem ele lá para vocês, antes que termina, tá, gente? O Luna Rosé também está disponível no meu espaço digital. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, com um cupom de desconto, tá? Eles já estão promocionados, mas aí você aplica o cupom de desconto e aí sai mais barato ainda, tá bom? E aí eu peguei também um hidratante desse aqui do Todo Dia, ameixa e flor de baunilha, que eu até tinha comentado com vocês, né, que eu queria pegar um para mim. Peguei, ele também estava na promoção, eu acho que ainda está e também tem disponível no meu espaço digital. E aí eu peguei esse kit aqui, ó, do humor próprio, que eu também tinha comentado com vocês que eu ia pegar, né, que é o único, opa, tem sombra ali, que é o único humor que estava faltando na minha coleção. Agora, dos humor que tem aí disponível na revista, que é nesse frasco aqui, que agora vai vir mais um lançamento de humor, né, mas é num frasco diferente. Nesse humor aqui, nesse frasco aqui, era só esse que faltava, dos que a Natura tem disponível agora no momento, então, eu acho que eu estou com seis, seis humor. E aí vem o perfume, vem uma geleia de banho, que é um sabonete líquido, né? Nossa, está difícil para abrir. Espera aí. Aqui, ó. Olha que lindo que é a embalagem. Nossa, que coisa mais linda. E o creme. Gente, eu fiquei fascinada com esse creme aqui, ó, ele vem num potinho assim, ó, de 200 gramas. Eu vou gravar um vídeo também, mostrando bem certinho para vocês a textura do creme, falando, vou fazer a resenha desse perfume aqui, porque eu já usei ele, um frasco dele, agora já é o segundo frasco que eu comprei dele. E eu não fiz resenha dele, então, eu vou gravar a resenha do perfume, vou mostrar a textura da geleia de banho, a textura do creme para vocês, tudinho, tá? E aí, eu pedi também dois desodorantes rolon do caiaque masculino. Esses daqui, eles não estavam na promoção, eu peguei eles no preço cheio, peguei para o meu esposo, peguei dois já para aproveitar, porque agora eu estou demorando para passar pedido da Natura. E aí, veio algumas amostras. Veio a amostra de Andiroba, duas, Ecos Andiroba. Veio aqui a amostra do novo humor, o humor transforma, vou fazer o vídeo de primeiras impressões para vocês, tá? Veio também mais uma amostra, mais um lançamento aqui do Homem Elo, também vou fazer o vídeo de primeiras impressões para vocês. E aí, veio também a amostra do Crisca Romance. Esse eu não vou fazer o vídeo de primeiras impressões, porque eu já vou gravar a resenha. Aí, veio sacolinhas, acho que três sacolinhas. E veio as revistas. Aqui, ó, o frasco do novo humor transforma, que é nesse frasco diferente aqui. Já tem um desse aqui, né, que é o Humor Liberta. E agora, no ciclo 10, vem aí o lançamento do Humor Transforma. E essa daqui é a revista do ciclo 11, do ciclo 11, com o lançamento Homem Elo. Olha só o frasco, que lindo. Vai ser um Del Parfum ou uma Colônia? Um Del Parfum, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já adianto isso para vocês. Ah, vai estar muito lá para frente. Deixa eu ver. É um Del Parfum. Linda cor. Então, é isso, gente, ó. Já mostrei tudo para vocês. Aqui estão as amostras. Aqui já mostrei. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aqui para me ajudar. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.